Efésios capítulo 3, versículo 20 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, em nome do teu Filho, nós estamos aqui nessa noite e queremos pedir ao teu Espírito que fale aos nossos corações que o Senhor ministre-nos a tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a palavra do Senhor venha encontrar no nosso coração uma terra boa, porque semente boa é a tua palavra e se ela cair numa terra boa, ela venha produzir 30, 60 e 100 por 1 em o nome de Jesus. Amém. Poder-vos assentar, graças a Deus. Eu quero falar hoje, então, sobre o meu melhor ainda virá. Quem veio domingo passado? Domingo passado nós falamos uma palavra voltada já para o ano de 2013, já para essa perspectiva, já para essa preparação do nosso Espírito, do nosso entendimento para esse novo ano. E hoje nós queremos falar sobre isso. O meu melhor ainda virá. E aí eu começo com uma pergunta que você vai fazer para o irmão que está do seu lado. Diga para ele que tipo de cristão você é. Que tipo de crente você é. Pergunte para você mesmo, que tipo de crente eu sou. Qual tem sido o meu tipo de crente? Como que eu tenho me comportado como cristão? Eu quero apresentar três grupos de cristãos. Três grupos de crentes que existem. Primeiro grupo é daqueles que acreditam que o melhor de sua vida ainda está por vir. Quem faz parte desse grupo? Acreditam que o melhor de Deus ainda está por vir. Esse grupo é chamado de otimista. É uma pessoa que acredita que Deus ainda pode fazer algo bom, algo maravilhoso, algo maravilhoso na vida dele. Nós observamos isso na vida de Jó. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, está escrito assim. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse corpo da minha pele e a minha carne, verei a Deus, veloei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó enfrentou uma situação muito ruim na sua vida. A Bíblia diz que Jó perdeu os filhos. Todos os dez morreram. A Bíblia diz que Jó perdeu todas as suas posses. Perdeu todas as suas finanças. Os seus empregados todos morreram. Jó estava agora sem saúde com o seu casamento fragilizado, com o seu casamento à deriva, a ponto de acabar também. A Bíblia diz que mesmo em meio a tanta dor, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia que aquilo na vida dele era uma fase e que aquilo ia passar. Jó tinha convicção de que Deus iria operar algo maravilhoso na vida dele, embora ele estava passando por um momento ruim. Esses são otimistas. São pessoas que mesmo que estejam passando por uma situação difícil, eles sabem que aquela situação não é a identidade deles. Diga comigo assim, o meu problema não é a minha identidade. Eu não me identifico com o problema. O problema é uma situação que eu estou passando. Diga que eu estou passando. Diga, eu vou passar o problema. Vai passar. Jó entendeu isso. E ele disse, ainda na minha pele, ainda com esse corpo que parece que vai morrer, eu verei o meu Redentor. Isso é otimismo. Isso é esperança. Um segundo grupo é aqueles que acreditam que o melhor já se foi. E o que vem agora é o pior. Que o pior é que está por vir. Esse grupo é chamado de pessimista. São pessoas que tudo pra elas vai dar errado. Tudo pra elas está errado. Tudo pra elas não tem jeito. Não há esperança. não dá. Romanos capítulo 3, versículo 3 diz assim, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Não importa quem não creia. O importante é que eu creio. E a incredulidade de quem quer que seja não anula a fidelidade de Deus. Amém ou não amém? Nós vivemos um tempo sem acreditar em Deus. Nós vivemos um tempo no mundo onde nós vivíamos e o Deus era o nosso ventre. Fazíamos o que queríamos, o que dava na telha, mas a nossa incredulidade não anulou a fidelidade de Deus. Quando as escamas caíram e os nossos olhos foram abertos, nós viemos pra Jesus e Ele estava lá de braços abertos nos esperando. Então, o que é que eu aprendo? Que existe um grupo de pessoas crentes, mas que são pessimistas. Pra eles, o pior é que vem. Ó, o mundo está acabando. Olha, a bomba atômica, olha, tem um bolo de caixão não sei aonde. Olha, vai vir um mosquito que vai picar todo mundo e vai morrer todo mundo. os maias acabaram, os incas, os bistecas, os picanhas, todos eles acabaram. Isso é pessimismo. É gente que só consegue ver o lado ruim, só consegue ver a parte vazia do copo, só consegue ver a parte podre da maçã. Esses são pessimistas. Esses são pessimistas. Um homem chamado Winston Churchill, estadista e primeiro ministro inglês, na época da Segunda Guerra, disse algo assim, um pessimista vê uma dificuldade em toda oportunidade e um otimista vê uma oportunidade em qualquer dificuldade. E ele diz, sou otimista e não parece adiantar muito ser qualquer outra coisa. Eu pergunto pra você o que você é? Um otimista ou um pessimista? Repita comigo, uma pessoa, um pessimista vê dificuldade em toda oportunidade. Tudo que apresenta pra ela, ah, mas tem isso. Ah, mas a laranja tem casca. Ah, mas eu tenho que romper até lugar de pé. Ah, mas tem aquilo outro. Agora, continue comigo, um otimista vê uma oportunidade em qualquer dificuldade. Alguém foi deixado numa ilha, um representante de fábricas de sapatos foi deixado numa ilha e ele teve o desafio de vender sapatos pros nativos daquela ilha. Horas depois que ele chegou na ilha, ele passa um rádio para o navio que deixou lá dizendo, venha me buscar porque essa ilha ninguém usa sapato então aqui eu não vendo sapato nunca. Me leva daqui que eu tô perdendo tempo. Passado um mês depois uma outra empresa deixou um homem lá um vendedor de sapatos e horas depois ele passa um rádio para o navio para a cidade dizendo para os seus superiores mande pra mim um grande carregamento de sapatos porque nessa ilha ninguém tem sapatos e eu vou rachar de vender sapato aqui o otimista e o pessimista se definem como olham as coisas um pessimista vê em toda oportunidade uma dificuldade mas um otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade de superação o que que você é? um otimista ou um pessimista? ou talvez você é o terceiro o terceiro é aquele que fica oscilando entre um pensamento e outro pensamento esses são chamados de instáveis o instável é aquele que é ora pessimista ora otimista uma hora ele acredita outra hora ele não crê uma hora ele não crê outra hora ele acredita ele é como que alguém que fica de um lado para o outro a palavra do senhor diz o Tiago irmão do senhor no capítulo 1 versículo 5 de sua carta ele diz assim se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida peça porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante a onda do mar impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos o que significa isso é uma pessoa que não tem estabilidade ela não tem uma firmeza de convicção imagina você casar com a pessoa que não tem firmeza de convicção imagina você ser operado por um médico que é instável ele não sabe se o seu problema é nos rins ou se é no coração ele não sabe se te aplica um remédio ou se arranca sem anestesia é instável é uma pessoa que uma hora está pra lá outra hora está pra cá a palavra de Deus diz não pense esse homem que receberá alguma coisa do senhor não pense esse homem que alcançará do senhor alguma coisa o segundo grupo o melhor o terceiro grupo de pessoas são aqueles instáveis aqueles que não tem uma uma estabilidade é como uma casa em cima de uma gelatina uma hora está em cima outra hora está embaixo uma hora está pra lá outra hora está pra cá quantos crentes vivem essa estabilidade ele vai lá ele vem cá ele está pra ali ele está pra cá ele está embaixo ele está em cima ele não tem uma linha é é reta ele não tem sabe ele é todo cheio de alto e baixo na sua fé no seu relacionamento na sua vida profissional ele é todo cheio de instabilidade ele começa uma oração pedindo a Deus algo e termina pedindo a Deus outra coisa totalmente diferente daquilo que começou primeiro grupo otimistas segundo grupo pessimistas terceiro grupo instáveis foi para esses que Elias em primeira reis 18, 21 disse então Elias ao chegar a todo o povo lhes disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus segui se é Baal segui a Baal porém o povo nada lhe respondeu Elias sobe no Carmelo estavam ali os judeus israelitas homens que deveriam temer a Deus mas conheceram agora um tal de Baal e eles serviam a Baal serviam a Deus serviam a Deus serviam a Baal e não servia nem Baal e nem servia a Deus porque não se pode servir a dois ou ama um ou se devota o outro ou despreza um ou se devota o outro não tem como servir a dois Elias chega para aquele povo e diz para que que vocês cocheiam a palavra cochear é manquejar é claudicar é mancar porque que vocês mancam entre dois pensamentos se Baal é Deus abandona Deus e serve Baal agora se Deus é o Senhor abandona Baal e sirva a Deus mas não fica lá e cá lá e cá a palavra de Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 também vai trabalhar o mesmo tema Paulo 2 Coríntios capítulo 1 diz assim versículo 19 porque o Filho de Deus Cristo Jesus que foi por nosso intermédio anunciado entre vós isto é por mim Silvano e Timóteo não foi sim e não o que Paulo anunciou para os irmãos não foi um Deus sim e não não e sim sim e não e Paulo continua mas sempre nele nele é Deus ouve o sim porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio a Bíblia não nos apresenta Deus como negativo ou positivo a Bíblia não nos apresenta Deus como alto e baixo então apenas uma dessas três opções está certa ou você é otimista ou você está errado sendo pessimista ou instável porque com Deus não tem sim não com Deus é sim e Paulo diz que todas as promessas de Deus tem o sim em Jesus então você não pode ficar lá cá lá e cá lá e cá com Deus é sim ou é sim Agostinho bispo de Ipona um dos pais da igreja disse assim dois homens olharam através das grades da prisão um viu a lama das carruagens e o outro viu o céu estrelado os dois homens estavam na mesma cadeia estavam nas mesmas condições quando a janela foi aberta um olhou para a lama um olhou para o passo das carruagens um olhou para o chão um olhou para a mesma vida a perspectiva daquele era sair e continuar a mesma vida mas o outro olhou para o céu olhou para as estrelas contemplou coisas melhores contemplou coisas maiores nós estamos em 2012 nós estamos em 2012 ainda estamos presos em 2012 mas pelas grades da janela nós já podemos olhar 2013 e eu te pergunto você está olhando para as lamas que as carroças estão deixando para trás ou você está olhando para o Deus que fez os céus e a terra e que tem todo o poder para mudar a sua história Agostinho disse que dois homens olharam um olhou para a lama um olhou para a situação difícil um só olhou para aquilo que os cavalos e as carruagens deixaram depois da chuva mas o outro olhou para o céu de onde caiu a chuva para onde você está olhando pelos últimos dias das grades de 2012 você está olhando para o chão vendo a lama dos problemas vendo a lama das dificuldades vendo a lama das ingratidões vendo a lama das traições vendo a lama de confiar no homem ou você está olhando para o Deus que fez os céus a terra e tudo que nele existe ou você está suspirando por dias melhores ou você está com perspectiva de que Deus pode fazer algo poderoso nesse ano de 2013 pergunta para o irmão que está do seu lado está olhando para onde para a lama ou para o céu para baixo ou para cima queridos Deus sempre tem o melhor para nós porque Ele tem prazer em dar e abençoar isso é natural de Deus isso é emana de Deus Deus gosta e quer abençoar-nos portanto para quem o recebe e tem o Filho Jesus na sua vida os seus melhores dias ainda vão começar com Jesus nunca podemos perder pelo contrário se está ruim no momento é porque não chegou o fim e eu preciso ter absoluta certeza disso se eu estou passando por uma situação difícil eu tenho que grifar o passando e não o difícil eu estou eu estou o grife o aspas o sublinhar o itálico o negrito é no passando e não no difícil porque se eu estou passando vai se eu estou passando vai passar passar diga mais uma vez comigo a dificuldade que eu estou vivendo não é minha identidade isso não me define o problema que eu tive ontem não é minha identidade isso não me define ah, mas eu passei por um problema meu pai me abandonou eu passei por um abuso o meu problema de ontem não me define amém ou não amém? eu não sou definido pelo problema eu não sou projetado pelo problema toda vitória na bíblia foi precedida por problema primeiro veio a fornalha de fogo depois Sadraque Mesaque Abednego vira o milagre primeiro veio a cova dos leões na via de Daniel depois Daniel foi exaltado na coroa lá do rei primeiro veio o gigante Golias na via do Davi depois Davi foi consagrado e subiu ao trono de Israel primeiro vem a cruz as chibatadas nas costas de Cristo depois vem a ressurreição vem a glória de Deus nas alturas foi recebido na glória como Senhor absoluto então não tem vitória sem primeiro eu passar por alguma aprovação vocês estão entendendo queridos? por isso que o meu melhor ainda virá por isso que o meu melhor está por chegar não o meu melhor dos céus porque o melhor do céu é Jesus e ele já veio eu estou falando o melhor aqui nessa vida no projeto de Deus para mim para o meu casamento para a minha vida desde os tempos antigos as pessoas são levadas a escolher entre serem pessoas positivas pessoas cheias de fé pessoas confiantes e dependentes de Deus pessoas que acreditam no sobrenatural pessoas que acreditam nos milagres de Deus pessoas que creem no poder do sangue de Jesus ou podemos também escolher ser pessoas negativas cheias de dúvidas dependentes apenas das emoções dependentes apenas das das lógicas humanas você pode escolher em ser uma pessoa positiva isso desde quando existe gente tem essa opção você pode escolher ser uma pessoa positiva crer otimista acredita tem fé Deus está no controle Deus pode mudar essa história Deus tem poder para fazer esse vento parar o barco não vai afundar ainda que ele está sendo agitado de um lado para o outro ou você vai ser uma pessoa pessimista achei um ovo está podre estou passando pão na manteiga no pão vai cair de manteiga para baixo na terra provérbio popular diz que o pobre quando acha um ovo é goro pessimista quando acha um ovo é goro quando vai passar manteiga o pão cai na areia de manteiga para baixo para ficar bem crocante você tem escolha hoje ou você escolhe ser uma pessoa de fé que acredita que tem uma perspectiva que tem planos que trabalha em cima dos planos que busca Deus que apresenta Deus projetos ou você pode ser uma pessoa que vai dizer não dá para mim não olha a cor da minha pele eu não posso a minha família meu pai foi assim minha mãe morreu assim meu irmão morreu assim e até um tio meu que mora no outro estado também é assim então é uma sina eu sou amaldiçoado para mim não dá isso é para outro aquela moça bonita não é para mim é muita areia para o meu caminhão aquela vaga no serviço não é para mim eu sou muito incompetente para aquela vaga assim assim não é para mim eu não tenho competência você que escolhe ou você se torna uma pessoa cheia de fé cheia de esperança em Deus porque você é chamado de crente porque você crê ou você escolhe ser um pessimista que nada vai dar certo e tudo que começar na sua vida você já começa profetizando vai dar errado vai quebrar essa menina é boa demais para estar comigo se ela continuar ela vai morrer essa princesa se eu beijar ela vira sapo então Deus hoje me chama nos chama te chama a olhar para frente segurar em suas mãos para que nós possamos realmente acreditar que o melhor está por vir por intermédio de Deus e não por intermédio de outras pessoas Deus nos desafia a segurarmos nas mãos dele para que ele como pastor do salmo 23 nos conduza a pastos verdejantes e a gente precisa começar a acreditar nisso para acontecer isso na minha vida eu preciso tomar uma decisão e a decisão para que 2013 seja bom é deixar 2012 onde ele ficou é deixar 97 onde ficou é deixar 89 onde ficou é deixar 75 onde 75 ficou porque tem gente em 2012 que ainda está sendo identificado com 75 porque em 75 aqui nessa cidade de Lagoa da Prata Coronel Joaquim Bernardes deu um tiro no meu pé nunca mais eu pude perdoar e meu pai não fez nada e fica é você que decide querido para que esse ano seja diferente na minha e na sua vida a gente precisa deixar o passado no lugar dele passado é e não volta mais em 1 Samuel capítulo 16 o Senhor fala para Samuel disse o Senhor a Samuel até quando terás pena de Saul havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche um chifre de azeite e vem enviar-te e a Jessel Belemita porque dentre os seus filhos me provide um rei para você receber a unção de Deus a unção de Davi na sua vida você precisa deixar Saul para trás a palavra de Deus para Samuel é porque você ainda está pensando em Saul eu rejeitei Saul pega um óleo põe um chifre de carneiro leva agora na casa de Jessel Belemita e unge um filho dele que eu separei para ser rei no lugar de Saul enquanto eu estiver apegado com Saul a unção de Davi não vem enquanto eu estiver agarrado em Saul a unção de Davi não flui então eu pergunto para você qual é o Saul que você precisa deixar para trás Samuel qual é o Saul Samuel que você precisa largar para lá o que que Saul representa Saul representa governo do homem governo do povo Saul representa amizade com feiticeira Saul representa busca de necromante Saul representa ignorância porque numa guerra Saul proíbe os seus soldados de comer nem o general mais pé de chinelo que já pisou nessa terra fez uma besteira dessa como é que você está em guerra e você proíbe os seus soldados de comer onde que esse povo vai tirar energia para empunhar uma espada para correr em terreno desnivelado para perseguir inimigo Saul é decisão boba Saul representa morte porque Saul suicida pula em cima de uma espada Saul representa humilhação depois de morto Saul é de pendurado numa parede como troféu e vergonha para os israelitas Saul é ver filhos sendo esquartejados porque todos os filhos de Saul morreram naquela batalha qual o Saul que você precisa largar pra lá qual o Saul que você ainda está apegado com ele enquanto você estiver agarrado com Saul a unção de Davi não desata na sua vida e Davi simboliza o que? derrubar gigante ser obediente filho do pai Davi representa superar dificuldade o cara era filho de uma prostituta lá e nem na mesa estava com os irmãos mas quando Samuel vem Deus rejeita os irmãos Davi tudo e Samuel pergunta cadê não tem mais menina não tem um aí mas está lá no meio do mato então traga porque é esse que o senhor escolheu e quando Davi entra Deus fala no ouvido Samuel no coração de Samuel esse é o rei que eu escolhi unge esse cara enquanto eu não deixar Saúl pra lá Davi não vem na minha vida qual Saúl que você precisa deixar querido talvez Saúl é uma amizade que só te puxa pra baixo talvez Saúl é um um amizade que só te explora que só te joga pra chão pro chão enquanto enquanto não abandonar Saúl Davi não vem na minha vida e Samuel ficou agarrado em Saúl tadinho de Saúl e Saúl e Deus vem e fala larga Saúl eu já rejeitei Saúl e quero que você vai buscar um homem na casa de Jessé o Belemita que eu tenho escolhido vejamos essa história que faz parte do êxodo de Israel essa história vai ilustrar o que eu estou querendo falar aqui entre pessimistas e otimistas Israel saiu do Egito e chegou até a fronteira de Canaã um lugar chamado Cades Barnea a partir dali Israel envia 12 homens para olhar a terra a bíblia narra que daqueles 12 homens 10 trouxeram um relatório muito pessimista sobre o desafio que estava diante deles um relatório desacreditado um relatório cheio de dúvidas um relatório cheio de medos um relatório que não resolveu nada um relatório que era fatal um relatório que jogou Deus como mentiroso um relatório que fez um Deus fez de Deus um biruta que não sabia o que estava falando um relatório que fez de Deus um inconsequente porque tirou seis milhões de judeus do deserto do Egito para levar numa terra e chegar lá matar eles o relatório dos dez espias é o relatório da inutilidade porque eles chegaram diante da terra eles estavam agora fronteiro à terra primeiro quando eles ouviram o relatório dos espias eles ficaram de mãos e pés atados eles não podiam ir para lugar nenhum porque eles só tinham aquela roda para ir eles não podiam ficar ali parados porque como é que você fica parado diante de um povo e eles não podiam entrar na terra prometida porque o relatório dos dez espias foi um relatório de que eles morreriam eu aprendo que o pessimista ele amarra a perna tanto dele como dos outros e o problema é que nós não estamos num filme o problema é que no filme acaba o herói segue a vida ele tem outra chance o problema é que você está num mundo real sua vida passa e nunca mais volta eu fiz 35 anos agora dia 11 nunca mais volto em 34 inclusive daqui a mais 34 eu faço 69 70 não volta mais a maioria a maioria de nós quando tinha 12 13 era louco para ter 18 nem aproveitamos os 12 13 14 15 mas quando chegou nos 18 que aí o troço engrossa o saudade dos 12 13 14 15 que eu não vivi e agora eu estou nos 35 o saudade dos 18 no filme dá para voltar dá para dar um heavy na vida não na vida não tem jeito o pessimista marra o pessimista trava o pessimista desce opção o pessimista mata a sua fé porque eles estão ali agora diante de uma terra prometida não podem entrar porque o relatório é péssimo não podem sair porque não tem como voltar porque o mar fechou e o faraó está lá com a cavalaria toda morta e com ódio não dá para voltar para cá porque não tem outro lugar para ir é só deserto tem que ficar parado se ficar parado os inimigos vão chegar e perguntar o que vocês estão fazendo parado aqui na porta olha o relatório como é que faz o pessimista te dá um relatório quando você vai casar te trava você vai casar? você já parou para pensar quanto está a feira? você sabe quanto está um shampoo dessa mulher sua? você sabe quanto que é para dar a luz no hospital particular? porque pelo SUS ela morre uma cesariana é dois mil e lá vai pedrada e se esse menino nascer com problema? tem ectirícia ele vai dar cólica aí você não casa? não termina porque tem medo de outro pular em cima e tomar de ser a moiazona? você já pensou o preço do aluguel? Lagoa da Pato está louco lá o aluguel aqui meu filho e aí você fica não sabe se casa não sabe se larga não sabe se toma não sabe se não sabe o que faz porque o pessimista te marra o relatório pessimista chega assim e não te apresenta nada eu quero perguntar para você quem conhece alguém pessimista aqui? e eu pergunto esse cara que você conhece rompe ou está parado? rompe ou está parado? eu conheço um tanto de gente pessimista que começou a estudar junto comigo na faculdade só somos oito eu conheço um tanto de gente pessimista que começou a fé junto comigo junto com você nós estamos aqui até hoje eles estão no mundo eu conheço um tanto de gente pessimista que casou e você foi testemunha já acabou a mulher está com o outro pessimista só te trava a fé em faculdade para que 21 de 12 de 2012 o mundo acaba meia noite pega fogo é sexta-feira agora gente do céu sexta-feira agora vamos comprar tudo no cartão de crédito irmãos fundo do pé no cartão de crédito que dia 21 acaba tudo meteoro os maia falou os asteca todos eles falaram vai acabar o mundo os maias foram embora e o mundo continua o relatório era para eles e o mundo acabou para eles então esse relatório é o relatório dos dez espias que contribuição eles fizeram quem é que eles contribuíram para a vida desses israelitas eles estavam dizendo diretamente que não acreditavam nas promessas de Deus porque Deus havia dito ao povo vou lhes dar uma terra que mana leite e mel e quando eles chegam diante da terra eles dizem a terra não dá para possuir o pessimista pergunta o que adianta ter leite e mel se para entrar eu preciso enfrentar gigantes maiores do que eu o que adianta a terra ser boa mas para eu entrar na terra eu tenho que enfrentar homens grandes sabe queridos a falta de fé gerou uma grande crise no acampamento de israel existem gigantes nela e não podemos conquistá-la porque somos mais fracos porque somos menores porque somos como gafanhotos para aquele povo esse é o relatório do pessimista esse é o relatório do pessimista lá no egito lá no deserto em números capítulo 13 vamos lá números 13 e esse é o relatório do pessimista hoje dormindo do lado de sua cama comendo na mesa com você é o relatório do pessimista congregando com você é o relatório do pessimista do lado seu não dá certo não é isso não você não tem competência não dá conta você não pode você não sabe não é para você tem gente demais tem que estudar muito eu conversava com uma irmã de nossa igreja que congrega no Santa Helena números 13 ela sofreu um acidente de ônibus há 3 anos atrás e ficou cadeirante passou um período de complicação de nervosismo de adaptação é claro mas ontem a gente estava conversando e ela falou pastor fiz o vestibular passei que legal estou muito feliz quantos anos nem pegava num caderno deu uma estudada rápida fiz o vestibular e passei que bom e eu coloquei o negócio no meu coração o que você colocou eu vou trabalhar ou no banco do Brasil ou na caixa econômica porque daqui para frente eu vou focar em estudar porque eu vou passar num concurso público eu vou passar num concurso público eu vou fuçar tudo quanto é trem que deficiente é portador de deficiência tem direito eu vou no Detran eu vou adaptar minha carteira de habilitação para portador de deficiente eu vou eu vou atrás disso eu vou atrás daquilo outro e eu fui aposentada com um salário mínimo mas eu não receio eu não quero isso na minha vida a vida toda eu quero melhorar eu vou passar num concurso público e eu quero um banco irmãos eu cheguei a arrepiar falei ô aleluia minha filha eu vou até orar para você não desvia desse pensamento não bota mesmo assim no coração bota na cabeça sabe irmãos e eu fiquei assim pensando a juventude que nós temos na igreja gente sadia gente que não tem uma codorna para dar farelo não tem fim não tem nada tem fim não tem mulher não é casado não tem casa e não tem um sonho não tem uma pessoa assenta alguma coisa no coração irmãos solteiros aqui levanta a mão aí os solteiros não tem mulher que não tem nada para tratar assenta um propósito nesse coração seu meu filho não é só trocar de telefone agora tem um black tchau agora eu tenho um galaxy android meteórico agora eu tenho de volta para o futuro 3 agora eu comprei um tênis nike street fly agora eu estou namorando uma morena troquei pela uma loira agora eu tenho uma ruiva agora eu estou com a japonesa qual é a perspectiva de vida 2013 está chegando teu pai ó notícia para você ruim teu pai vai morrer tua mãe vai morrer e vai ficar só você bobão e aí porque por enquanto você tem pai para sustentar você tem mãe para sustentar mas vai chegar um dia que ó é dura essa notícia mas vai vai se você não for primeiro eles vão primeiro que eu ser mas que a morte é a certeza de todo ser humano vivo verdade ou mentira e aí e aí e aí e o que que valeu as 372 partidas de futsal que você jogou e aí o que que valeu o que que valeu as 46 mulheres que você beijou que estão casadas com outros homens e aí a gente precisa principalmente jovem solteiro gente um ano está chegando aí pela frente principalmente jovem solteiro porque quem é casado tem tanta coisa para fazer que não dá tem que não acha tempo ainda lutar e tal estudar é conta para pagar mas solteiro tem uma vida toda pela frente pode perguntar essa turma solteira toda aí ó toda quando eu tenho um tempinho com eles o que que eu pergunto para você Matheus estudar meu filho moço fará faculdade moço nemias vai caçar um trem para você fazer meu filho fulano vai estudar fulano vai melhorar vai tirar uma carteira de motorista fulano não vai ficar a vida toda aí sabe não vai ficar a vida toda só vendendo um planzinho da vivo numa loja enricando os outros não vai caçar um sabe vai sabe não há não estou dizendo que é indigno fazer isso não vocês estão entendendo né irmãos é claro que vocês não são bobos vocês sabem o que eu estou falando não estou dizendo que é indigno isso não eu estou dizendo você pode fazer um pouquinho mais você pode programar um ano melhor para sua vida o ano vai começar agora gente 2012 está começando gente 13 e aí e aí o pessimista vai olhar e dizer não tem jeito já tentei meu pai tentou meu pai é assim meu pai tinha a quarta série de grupo primário e eu já tenho o segundo ano já ultrapassei meu pai está bom demais isso é relatório pessimista primeiro que estudar eu não aguento estudar não aguento tem que pagar a faculdade é um leão eu vou ficar muito feliz muito vou ter o maior prazer do mundo se essa irmã conversou comigo ontem passar num concurso eu vou ter o maior prazer de ir lá na posse dela uma alegria como eu queria que ela não desistisse disso que ela me falou falei você tem tempo agora você está aposentada você tem tempo cai nos estudos paga cursinho em particular tem jeito minha filha não já coloquei no meu coração vou fazer vou estudar eu estudei rapidinho passei no vestibular e vou vou encarar quem crê que o ano 2013 pode ser melhor da sua vida começa a colocar em prática irmãos começa a colocar em prática a aplicação desse os filhos de Israel estavam declarando que acreditavam eles não conseguiriam ter sucesso e com isso passaram a dizer a célebre frase que tem acompanhado muitos crentes nós não podemos fazer isso nós não conseguiremos fazer não é pra mim eu não dou conta é muito alto cuidado com essas frases pois essa frase ela é uma frase de suicídio social suicídio suicídio intelectual suicídio espiritual suicídio profissional suicídio emocional e eu não sei mais quantos tipos de suicídio uma frase dessa é eu não dou conta eu não sei fazer eu tenho preguiça eu não sei não é pra mim minha família nunca foi então vai ser assim e eu não dou conta e eu não tenho ambição e eu não tenho vontade de crescer e eu não quero melhorar isso é uma frase de suicídio a palavra do Senhor diz em Filipenses 4.13 tudo posto naquele que me fortalece a palavra do Senhor diz em Marcos 9.23 tudo é possível ao que crê quem crê aqui? tudo é possível ao que crê tudo é possível ao que crê não é fácil mas é possível não é de graça mas é possível tudo é possível ao que crê Salmo 60.12 está escrito em Deus faremos proeza porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários em Deus nós faremos proezas você quer ver um negócio impossível? 1 Samuel 17.41 o Filisteus também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele olhando em Filisteu e vendo a Davi o desprezou porque era moço ruivo de boa aparência disse o Filisteu a Davi sou eu um cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi disse mais o Filisteu a Davi vem a mim e darei a tua carne as aves do céu e as bestas feras do campo falou muita besteira Davi calado olhando aquilo 45 Davi toma a palavra Davi porém disse ao Filisteu tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos ferir-te-ei tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que existe Deus em Israel saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos eu não dou conta mas eu não estou indo no meu nome eu não tenho dinheiro para fazer isso mas quem disse que eu estou indo na minha fé quem disse que eu estou indo no meu poder eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos de Israel e para isso Ele já moveu o coração de um presidente que criou um tal de Enem e que fez um tal de ProUni e que essa prova sai de graça e se eu tiver a pele um pouquinho escura ainda entra na cota e com cota sem cota com Enem sem Enem o importante é que eu quero fazer alguma coisa o que eu não posso irmãos é deixar o meu passado ser meu RG hoje eu sou assim que meu pai ele deixou faltar leite lá em casa eu sou assim porque numa escola uma professora que eu tinha me distratou então eu sou assim eu sou assim eu sou assim porque porque 2013 mas eu estou vivendo em 97 eu estou vivendo em 1985 2013 mas o que me define ficou em 1978 2013 mas a minha identidade está lá 1947 foi o que aconteceu lá com meu tataravô 2013 mas a minha identidade é 1900 e tarará diga comigo o meu passado não é minha identidade não é eu errei ontem eu fiz besteira ontem mas em Cristo Jesus eu sou nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo é mudança de vida o otimista precisa ver a coisa diferente números capítulo 13 vamos lá vamos ver a visão do pessimista porém os homens que com ele tinham subido números 13 31 disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado dizendo a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores olha a terra manava leite e mel mas na boca deles é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura também vimos ali gigantes os filhos de Anak descendentes dos gigantes e éramos ó ó o detalhe e éramos aos nossos próprios olhos como? e éramos aos nossos próprios olhos como? como é que eles estavam se vendo? como gafanhotos pequenos agora olha como é que eles achavam que o povo estava vendo eles e assim também o éramos aos seus? um pessimista se vê pequeno e analisa e julga e pensa que o outro também o vê pequeno ele se vê pequeno nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e ele diz que os outros também o veem como gafanhoto e o éramos aos olhos deles o pessimista diz eu sou fraco e todo mundo me vê fraco números 14 versículo 6 vamos ver a visão do otimista e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné dentre os que espiaram a terra rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa não é terra ruim não é terra boa dia comigo 2013 é ano bom ano bom para minha vida ano de Deus estou vivo e Deus está comigo é ano bom agora olha o detalhe olha o segredo para o ano ser bom se o Senhor se agradar de nós como que o ano vai ser bom o que que você tem que fazer para o ano ser bom se o Senhor se agradar de nós nós temos que agradar o Senhor se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra porquanto como pão os podemos devorar uns se viram como gafanhoto mas o otimista diz eles são grandes esses são as como é que chama aquele pãozão? bisteca? eles são a bisnagona de pão como pão nós vamos devorar eles retirou-se deles o seu amparo o Senhor está conosco não o tem mais a palavra desses homens foi forte demais eles serão pão para nós comermos o amparo deles se foi o Senhor está conosco não vamos ter medo não o Senhor está do nosso lado quem acredita que o Senhor está do seu lado? então não tenha medo não meu irmão aquilo que Deus tem para a sua vida corre atrás mesmo corre atrás mesmo luta vai ter gigante vai ter problema eles não vão dar a terra de graça eles vão querer lutar mas eles perderam o amparo e o Senhor está conosco o Senhor está conosco o Senhor está conosco vamos ver aqui os pessimistas primeiro volta para números 13 de novo vamos ver uns detalhes primeiro números 13 qual é a visão dos pessimistas? números 13, 31 porém os homens que com eles tinham subido disseram não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós primeiro a visão do pessimista tende a enxergar o tamanho do problema isoladamente enxerga o problema mais nada tem uma frase conhecida no meio evangélico diga não diga ao seu não diga ao seu Deus o tamanho mas diga ao seu problema o tamanho de seu Deus mas o pessimista vê o problema superdimensiona o problema coloca uma lupa no problema isola o problema imagina Davi diante do Golias cabeça do Golias daquela altura ali olha o tamanho do problema mas Davi não estava olhando para o problema Davi estava olhando dizendo eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel e você vai ver o tamanho do tijolo que eu vou dar na sua cara com ele e eu vou soltar o braço e o Espírito Santo vai triplicar a velocidade desse troço e vai colocar no lugar certinho porque se eu dou a glória para Deus irmão a pedrada é certeira eu creio quem crê nisso eu creio eu creio se a glória de Deus até errando eu acerto até quando eu erro o trem dá certo se a glória é para mim até quando eu acerto dá errado tem uns desafios na vida que você tem que ir lá e encarar vai que num concurso desses aí você erra a mão e passa vai que você erra a mão e passa vai que você erra a mão e acerta os trem tudinho igual a pedrada de Davi vai vai que cola agora se você não for se você não correr atrás nunca você vai ter oportunidade eu poderia ter escolhido ser pastor de duas formas eu poderia escolher ser pastor como a maioria hoje é me intitulo me unjo abro um cantinho e pela legislação eu posso fazer e eu sou pastor e até dependendo eu vou até me intitular um pouquinho mais eu sou bispo o apóstolo ou eu podia ser pastor da forma que eu sou fiz seminário fiz exames pastoral fizeram a sindicância com meu nome fui examinado teologicamente fiquei 24 meses num probatório depois de 24 meses num probatório veio a comissão da Ormeban e me consagrou a pastor e me deu o certificado e me deu a carteira e me fez um prontuar na ordem mas eu poderia ter escolhido de qualquer jeito eu poderia simplesmente cismar você passou você estudou Espírito Santo me dá a palavra na hora que eu abro a boca você está ligado a alguém não é só a Deus você pode escolher você pode escolher ficar olhando só o tamanho do problema você pode escolher passar as fases tudinho e ir galgando de grau em grau de degrau em degrau e ir colecionando as vitórias para trás eu já sou pastor poderia parar por aí já fiz o bacharel para que mais? sou pastor mas eu fui lá e convalidei meu curso e fiz o bacharel ficar reconhecido pelo MEC e tenho superior em teologia já está bom já tenho um curso superior reconhecido pelo MEC podia dar aula em qualquer escola no Lagoa da Prata mas não está bom não eu queria um curso superior na área secular como eu sou apaixonado por fazer direito mas não dá tempo para fazer direito por causa do horário que só é a noite fiz aqui na Ubra no meio do ano que vem agora eu formo administração segundo curso superior estou acabando essa faculdade agora eu quero fazer uma pós-graduação pode ser em bolinho de chuva mas eu vou fazer uma pós-graduação poderia parar por aí já estou com a igreja boa já tenho ovelhas abençoadas mas não quero parar por aí porque se uma coisa que eu quero deixar para vocês principalmente para a juventude é que eu sou modelo para vocês seguirem Paulo falou um negócio ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo eu não vou ousar dizer igual Paulo diz que Paulo é Paulo mas eu quero ser uma inspiração para alguns esse ano passado estava fazendo faculdade construindo um aprisco eu tive na secretaria para trancar a matrícula mas eu lembrei se eu trancar a matrícula eu perco minha moral como é que eu vou falar para os outros estudarem se eu tranquei a matrícula dou motivo para alguém jogar na minha cara não tranquei quando eu falo que o ano pode ser melhor mas que tem gigante na terra e que você pode enfrentar os gigantes eu estou falando com autoridade para falar você pode escolher meu irmão ficar agorando o outro que conseguiu alguma coisa ficar olhando onde o outro está terminando a carreira dele ou começar a fazer a sua carreira ou começar a lutar ou começar a buscar em Deus prosperidade de Deus para mim não é um pacote de envelope para você jogar dinheiro não é correr atrás é pagar o preço é lutar se você é na área do comércio encara esse trem mas se você não é na área do comércio garra nos estudos ou você é comerciante ou jogador de bola ou estuda como bola você não vai jogar é nada é tudo perna de pau Luciano é tudo perna de pau Tiago é tudo perna de pau ou então você vai ter que estudar ou virar comerciante e ter time para o negócio ou ficar só olhando para o outro é vida boa é bichão vida boa é Elias camisa riscadinha tênis da fila quem conhece alguém assim o Zói parece que mina gordura assim a gordura vai descendo é carrão olha o cabelo da Vânia cabelão isso é caro uma escova dessa diga comigo 2013 vai ser diferente porque eu vou fazer o que depender de mim para que ele seja diferente diga para o irmão é o começo de uma mudança na minha vida eu estou partindo do princípio que a maior mudança aconteceu na sua vida Jesus essa é a maior é a primeira maior zona mas depois dessa as outras virão o pessimista olha só o problema o otimista vê Deus vê Deus segundo 1332 e diante dos filisteus diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado segundo tende a espalhar o pessimismo ao seu redor o problema do pessimista é que ele te desanima o pessimista te desanima o pessimista sai daqui hoje falando mas não é bem assim no carro com a mulher ou então a mulher com o marido não meu bem é vou estudar não forçando mexer com isso que bobeira irmãos o pessimista passa do pessimismo dele porque na verdade o que ele quer é gente igual ele o que ele quer é gente parada no tempo o cara que usa droga sabe que ele não consegue escapar mas o que ele faz com quem não usa e está perto dele dá um dá um tapa aí mano por que? você acha que só eu quero ficar nessa desgraça de vida? eu quero que você pegue também fica quando surgiu a síndrome da imune deficiência adquirida estourou o HIV o que acontecia com os portadores do HIV caladinho vem em mim que eu sou facim facim mas a ideia era o que? a ideia era o que? transmitir porque só eu que vou ficar sofrendo com essa doença? nada vou passar para o máximo de gente possível o pessimista é assim vai casar? pra que? você vai estudar? ah eu? diz que dois sapinhos caem num buraco e eles estavam fadados a morrer porque estava formando para chover e esse sapo não sabia nadar é um sapinho que não sabia nadar aí a chuva começou a cair caindo, caindo, caindo e e e eles querendo subir querendo subir esticando as perninhas querendo sair mas do lado de fora estava uma coleção de outros sapos dizendo você não dá conta você vai cair vai ficar pior não sei o que até que aquele que tentou pular, pular, pular cansou e abriu mão não dou conta vou morrer mas aí depois ele deixou o outro sapinho que não tinha tentado ainda e começou e estica a perninha daqui dá um pulinho e vai e vai e fica na pontinha do pé e vai cai e levanta e vai e os outros lá nessa polândia do lado de fora gritando não vai dar conta não vai não sei o que até que com muito custo aquele sapo saiu do buraco e aí as as repórter sapo com a emissora de sapo foi fazer uma uma sapo entrevista e aí perguntaram pra ele escuta como é que você conseguiu sair daquele buraco que o outro não conseguiu aí o sapinho olhou e falou assim hã? como é que você conseguiu sair sabe por que ele saiu irmão? porque ele era surdo ele não ouviu o que a multidão tava dizendo sabe quando você vai conseguir fazer alguma coisa? quando você parar de ouvir a multidão de pessimista que só fica dizendo pra você você não dá conta você não tem competência essa mulher não é pra você esse serviço não é pra você essa vaga não é pra você isso é muito pra você sua família não teve ninguém que fez isso você não dá conta se põe no seu lugar é difícil pra você você tem uma espinha você tem um pé chato você tem uma deficiência você é assim você nasceu lá no no cafundó do Judas você estudou na escola hã? vão treinar? você não dá conta você não é pra você hã? não sei o que você tá falando eu não entendi o que eu falo versículo 32 deixa eu ver as horas pra acabar diz assim parte B dizendo a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura terceiro o pessimista tende a superestimar o tamanho do problema escute irmãos o problema é grande mas Deus é maior o problema é alto mas Deus tá por cima o problema parece que não tem solução mas pra Deus não existe nada que não tenha solução o problema é sufocante mas Deus tá comigo o problema já matou gente mas são tempos diferentes e Deus tem um propósito na minha vida versículo 33 também vimos ali os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos assim também o éramos aos seus olhos em quarto lugar e último lugar dos pessimistas perdem a chance de exercer a sua fé em Deus a coisa mais bonita de um crente olha a coisa mais bonita de um crente é a história que ele tem pra contar uma vez fiz isso eu imagino Davi contando como é que matou o gigante teve uma vez a ocasião Israel estava em guerra Davi Saul era o rei e tinha um homem aí você até aumenta né 7 metros de altura não é assim quando a gente conta um caso de valentia uma vez eu fui numa briga tinha 8 homens eu corri o pé é assim né tinha 2 homens desse tamaninho os homens mas na hora que tá contando pros outros a gente olha aí quando ele bateu o oi ele falou é você nós não briga mais perder a oportunidade de exercer a fé números 14 versículos 6 e 7 os otimistas Josué filho de Inu e Caleb filho de Jefoné dentre os que espiaram a terra rasgaram suas versos e falaram a toda congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a observar é terra muitíssimo boa primeiro otimista olha as oportunidades em primeiro lugar tem problema mas a recompensa é boa tem problema mas Deus tá comigo e o negócio vai ser bom tem dificuldade tem que estudar muito mas o salário é de 9 mil reais por mês mais estabilidade mais plano de carreira mais não sei o que mais não sei o que mais não sei o que então compensa estudar vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? tem dificuldade mas se eu conseguir tem vantagens o otimista não deixa de ver a dificuldade mas ele olha também as recompensas Davi falou assim quando ele ouviu o filisteu blasfemar o que vão dar pro homem que matar esse gigante aí falaram pra ele o rei vai dar a sua filha e a família vai ter isenção de imposto Davi falou a filha é aquela bonitona? é tô nessa uma filha do rei virar genro do rei tô nessa eu acho que se não tivesse nada não vai dar nada ah então ah otimista irmãos vê o problema mas vê também a recompensa lá na frente tá beleza eu tenho que estudar minha mãe falava o negócio na linguagem dela lá assim quando eu queria às vezes não queria estudar queria brincar na beira do rio sei lá aprontar alguma coisa aí mãe falava Vinícius tem dois tipos de gente os que se alegram agora e ficam tristes depois sofrem depois ou os que sofrem agora e ficam alegres depois como é que é isso mãe? os que se alegram agora são os que matam aula vão pra beira do córrego namora apronta mas o tempo passa e depois eles estão aí enxugando gelo pra comer tem os que sofrem agora tem que estudar dia de prova dia de prova não pode sair tem que estar agarrado sofre agora às vezes não vai nem arrumar namorada mas depois estão estabilizados e vão ficar felizes lá na frente o que você prefere ser Vinícius? amanhã eu acho que eu vou sofrer agora prefiro sofrer agora olha pra mim queridos tem dois grupos o que sofre agora ou o que sofre depois ou você sofre agora corta um bocado de vaidade diminui um pouquinho as praças de esporte as quadras de futebol desde assistir uns jogos bobo do Corinthians do Galo do Cruzeiro vai gastar um tempinho queimando pestana e depois fica de boa vai até lá na China ver o jogo do seu time vai até na copa de 2016 2020 seja lá onde ela for é dois tipos o que sofre agora ou o que sofre depois o que gasta tempo agora tentando construir alguma coisa e depois desfruta ou o que acaba com o tempo agora e depois sofre versículo 8 se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que imana leite e mel segundo os otimistas colocam a fé pra guiar a sua situação e não a situação pra guiar a fé irmãos tá feio mas eu creio em Deus diga comigo tá feio mas eu creio em Deus quem pensa assim tá difícil mas eu creio em Deus é o que guia a minha fé não é a situação é a situação que é guiada por minha fé a minha fé vai na frente tem um mar vermelho mas ele pode se abrir entendeu o que estou dizendo? eu não sou guiado pela situação eu sou guiado pela fé quem é guiado pela fé? que movido pela fé versículo 9 parte B e não tomar e não ter mais não versículo 9 parte A tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor otimista faz a sua parte diante de Deus qual que é a sua parte diante de Deus? se você quer qual é a sua parte diante de Deus nessa situação? se 2013 tem que ser diferente o que que você tem que fazer diante de Deus? porque tem coisa que é eu que tenho que fazer parte B do versículo 9 e não tem mais o povo dessa terra porquanto como pão podemos devorar quarto lugar não somos guiados pelo medo a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo quem é o verdadeiro amor? Jesus Jesus lança fora todo medo e por último parte 9 versículo 9 parte C retirou-se deles o seu amparo o Senhor é conosco não tem mais em último lugar otimistas declaram total dependência e confiança em Deus otimista tributa vitória a Deus otimista quando tiver lá na frente e alguém perguntar como é que você chegou aqui eu era bom demais porque eu sou muito inteligente eu sou uma mistura de baiano com mineiro então minha mente ela é super não, não, não como é que você chegou aqui? não sei te explicar eu sei que foi Deus não sei Deus que deu a vitória não sei foi Deus quem consegue explicar como é que você está hoje? você consegue? você consegue explicar as bênçãos de Deus na sua vida? você tem argumento? você pode até chamar quem não conhece Deus chama de coincidência quem conhece Deus chama de provisão porque com crente não tem coincidência tem provisão é Deus provendo é Deus provendo cai teve um acidente quebrou a perna teve um acidente quebrou a perna antes de quebrar a perna eu trabalhava numa outra empresa ficou desempregado um tempo andou de moto se quebrar a perna quando estava desempregado o otimista vê sempre uma oportunidade nas dificuldades vê sempre a mão de Deus ainda que o trem tenha sido uma aparente tragédia o pessimista sempre viu uma tragédia ainda que foi uma bênção ainda que poderia ter sido pior mas ele só viu que está errado fica de pé querido é você que escolhe o que você quer ser 2013 está começando daqui a alguns poucos dias na verdade hoje são 16 na verdade há 15 dias e é o tempo de uma nova história de um novo começo na sua vida eu quero orar por você vamos orar pai em nome do Senhor Jesus eu quero orar pela tua igreja nós estamos diante das da janela de 2013 estamos presos há 15 dias em 2012 mas um novo mês melhor um novo ano se inicia no mês que vem perspectivas novas desafios novos terra boa terra que tem gigante porque não há terra boa que não tenha gigante terra que tem desafios porque não há vitória sem um desafio na vida mas eu quero pedir o Senhor meu Deus sobre a vida do teu povo que está aqui nessa noite sobre as nossas vidas pai nós queremos que esse ano seja um ano diferente e eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo capacite nossa igreja capacite essas ovelhas capacite esse povo cada um na sua realidade cada um no seu desafio cada um na sua terra prometida mas que não venhamos ficar atados parados atônitos diante da terra prometida mas com medo dos gigantes diante da terra prometida mas com preguiça de lutar Deus renova os nossos ânimos coloca tua mão sobre a tua cabeça querido renova os nossos ânimos da visão meu pai abre nossa mente meu Deus abre nosso entendimento Senhor coloca ideias novas coloca Senhor pensamentos bons tira todo o pessimismo e coloca meu Deus o otimismo coloca meu Deus o otimismo na minha mente no meu coração ânimo ânimo vigor meu Deus eu quero profetizar coisas boas eu quero profetizar meu Deus as vitórias que o Senhor tem pra mim eu não quero já me deparar na terra e começar a amaldiçoar a terra que o Senhor tem pra mim eu não quero começar esse 2013 murmurando reclamando dizendo que não dá dizendo que tá ruim não não tá ruim mas Deus tá no controle e vai melhorar tá ruim tem gigante mas eu vou contra eles em o nome do Senhor dos exércitos de Israel a vitória Senhor é daqueles que permanecem com o Senhor é daqueles que permanecem fiéis a Ti Deus temos muitos desafios pra 2013 e eu quero pedir o Senhor saúde pra nós saúde no nosso corpo força disposição dá disposição pra gente pra gente correr pra gente lutar abre os nossos coloca a palavra certa na nossa boca tira todo orgulho pai tira todo orgulho bobo que só trava a gente tira toda vergonha porque os tímidos não herdarão o reino do Senhor coloca no nosso coração espírito de ousadia coloca Senhor ânimo nessa mocidade nessa juventude desafio naqueles que tem desafios pela frente coloca meu Deus a visão além dos gigantes é a oração que eu te faço nessa noite em o nome do Senhor Jesus quem recebe essa palavra dê uma salva de palmas ao Senhor aleluia glória a Deus você pode erguer suas mãos aos céus que a graça de Deus as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida hoje e para todos sempre Deus te abençoe vai em paz aperte a mão de alguém em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe